Você consegue imaginar uma vida sem celular, computador ou internet? Com pessoas cada vez mais conectadas, a vida certamente não poderia ser a mesma sem essas ferramentas. E para que tudo isso seja possível, o trabalho dos profissionais da tecnologia de informação é fundamental. Celular, computador, internet. Ferramentas tecnológicas que chegaram para ficar. O uso cada vez mais frequente é responsável por um setor que cresce mesmo com a crise. Empresas especializadas em software são as responsáveis por colocar na rede grande parte do que acessamos ou compartilhamos. Um evento na UPF aproximou mercado e estudantes. Então um evento como esse é a oportunidade de trazer as empresas aqui para dentro, para os alunos conhecerem as empresas e para as empresas conhecerem os alunos dos cursos da área de tecnologia de informação aqui da universidade. Com isso, facilitar a contratação, facilitar o encaimento deles para o mercado de trabalho, eles conhecerem a situação atual do mercado de trabalho. Dividido em três momentos, os jovens acompanharam um breve histórico sobre cada empresa. Após isso, dedicaram o tempo para conversar com os representantes e conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Para os estudantes, é uma oportunidade de trazer o mercado de trabalho para dentro da universidade. Todo o tempo que a gente passa dentro da faculdade é importante a gente saber o que a gente nos espera lá fora e tal. E até pelas próprias empresas que a gente andou conversando com cada um, eles acharam interessante essa integração para ver o que está acontecendo e o que eles necessitam também. E a gente se preparar também para, se um dia puder ter a chance de trabalhar em cada uma dessas que foram expostas para nós essa noite, vai ser uma coisa muito boa também para cada um de nós. É bom ter o convívio de tu poder aplicar do que está aprendendo aqui com os problemas que a gente vai enfrentar lá fora, antes de encerrar a faculdade. Acho que é importante sim a gente poder ter um link entre a faculdade e o mercado de trabalho. Existe uma frase que afirma, trabalhe com o que gosta e você não terá de trabalhar um dia sequer. O profissional que se dedica ao mercado de tecnologia da informação deve estar sempre motivado. A feira de oportunidades reuniu diversas empresas do ramo que atuam em passo fundo, em outros estados e até no exterior. A importância é a integração entre as empresas e os alunos, as pessoas que vão trabalhar nessas empresas, para eles entenderem como é que elas funcionam, qual é o modus operandi afinal, e também qual é a expectativa das empresas em relação às pessoas que vão trabalhar nelas depois. E ao contrário, em relação aos alunos, eles poderem perceber o que o mercado de trabalho quer, aonde eu vou pesquisar, o que eu preciso evoluir, aonde é que eu vou deixar meu currículo, qual empresa eu gostei.